Tipo assim, qual que é a sua música que você fala, que você tem um... É difícil perguntar pra qualquer artista ou um cantor, tipo, não, essa música é a minha preferida. Mas qual que é o seu som que você fala, caralho? Você tem um carinha, um xodó, né? Essa aqui é tipo, porra... Porra, ela adora veneno. Ela adora veneno, cicatrizes, futuros, cristais. É tudo no plural, né? Isso eu acho da hora, que eu sempre coloco um Z no final das paradas também, tá ligado? Não, replace... E sabe por que que eu coloco o Z? Por que? Porque intacto, o Z com Z no final. Revelou segredo. Ô, céu, Travis Scott brasileiro, hein? Ninguém ouviu. Muto áudio. O almoço que eu acho muito louco é replay, mano. Replay, pô. Mano, replay é meu xodó, mano, tá ligado? Então não tem nem como eu falar qual que é a mais, tá ligado? O que eu mais gosto é quadro. Quadro? Quadro é cabulosa também. Pra mim, eu acho que replay tá... Replay é desgramada, mano. Mano, a gente pega viagem, mano. Demais, mano. Tá ligado? E o álbum que mais mexeu comigo foi esse que tá na minha cara aqui, ó. O Futuros. Tá ligado? Foi uma fase muito paia da minha vida. Tipo, não paia de... Tá ligado? Mas paia mentalmente, que eu precisava desabafar de qualquer forma. Você tava mal. Eu tava mal. E o símbolo é tipo... É um anjo morto. Tá ligado? E tipo assim, mesmo que se eu morrer, eu... Tá ligado? Salvei várias pessoas de vários bagulhos, tá ligado? Caralho, que brisa foda, mano. Eu acho isso muito da hora. E por isso que eu briso muito nesse negócio de símbolo nos meus álbuns, tá ligado? Por exemplo, o Language, ele é... Ele é assim, ó. Tá ligado? É como se fosse duas aspas abertas e um... Como que é? Sei lá. Aposto ou sei lá. E se você virar, é um olho com a tatuagem no rosto e um sorrisinho. Entendi. Bota fé. O Merci é o símbolo do euro. Só que você vira o euro, pra você ver, ele vira um M. Tá ligado? Então tudo tem um trem atrás, bota fé. Caralho, mano. E você que para pra pensar nesses bagulhos? Então deve ter várias músicas, deve ter várias paradas que você... Mano, e às vezes é inautomático, tá ligado? O Mario dá às vezes inautomático. E tipo, muitas vezes é... Chutei e deu certo. Também não sou tão gênio assim, não. É, vou ficar pagando aqui de... Ó meu QI aí. Eu sou foda, mas também não, tá tranquilo. Não, eu sou foda não, mano. Eu sou um lixo descartável, é isso mesmo. Não é nóis, é a pista. Qual o nome do pica-paca que ele falou? Do lixo? Lixo. Eu espalha lixo. Eu espalha lixo, mano. Amo. Ainda mais quando eles reciclamam. Acho maravilhoso. E o que mais tá vindo aí? Além do álbum, você tem uns feats de uns caras que você vai aparecer, mano? Eu tô com um feat pra sair do Tropiquilas aí. Tá ligado? Que é eu, o Gab e o Felp. Ah, acho que o Tropiquilas mostrou. Acho que ele mostrou aqui, mano. Você não me engana, sim. Não, mano. Eu fiquei honrado, né? De gravar com o Tropiquilas. Porra, mano. Eles vieram aqui e eu também tava em choque, mano. Porque eu fui lá na casa deles, mano. E, tipo assim, vários quadros com várias linguagens diferentes, mano. E o Lautos falando pra mim, nós tava na Sibéria. Eu falei, irmão, Sibéria? Aí ele, o lugar que eu mais passei frio foi em Detroit, tava menos 20 graus, que o meu dedo fez assim, ó, treca. Eu falei, creda, esse viveu, pai. Esse viveu. Isso aqui, pariu. O Tropiquilas viveu, mano. Irmão, vários flyer. Ô, me disse, você não tem noção ou não, viado? Moscou, Sibéria. Os países que nós nem sabemos nem que existe. Acre. Mano, você não tem noção ou não, viado? Vários lugares, mano. E eu fiquei de cara. Aí eu falei assim, mano, os caras estourou, tipo assim, internacionalmente antes daqui, mano. E, tipo, viajaram mais de 70 países, cara. E eu fiquei muito honrado de gravar com o Tropiquilas. Não, e você deve...